Fala meu povo, estamos aqui direto da CCXP México, primeira edição da CCXP México, mas já abarrotada de conteúdo. Eu e Ju estivemos lá no painel da CCXP da Disney, que tem lá a 20th Century Fox, que não é Fox, tem a Marvel, teve Star Wars, a Colite, que a gente assistiu a uma cena maravilhosa da Carrie Ann Moss da Trinity. E aí tem o Sonic passando? Do nada o Sonic! Caraca, do nada, mano! Aqui é assim, quando você menos espera. Aqui é o Sonic falando. Caraca, que demais, mano! Olha lá! Coisas que só acontecem na CCXP, velho. Olha só, cara, que doido! E a gente vai falar de Alien aqui, na verdade. A gente vai falar de Alien aqui, exato. A gente vai falar de Alien Romulus, que é o novo filme da franquia, produzido pelo Ridley Scott e dirigido pelo Fé de Álvares, o cara que você deve conhecer aí pelo Evil Dead, o penúltimo, não o último que saiu. Aquele de 2013. O remake, maravilhoso! O remake mesmo, né? Eu sou fã girl, então eu tô muito feliz com isso. Ele é muito bom, cara, o Fé de Álvares é muito bom. Ele fez também o Don't Breathe, que é... Homem das Trevas. Homem das Trevas? Eu acho que é. Então, que é maravilhoso também. Eu acho muito bom o filme, eu acho muito legal. E ele é um diretor de gênero. Ele é um cara que trabalha muito com suspense e com terror. Quando o nome dele foi anunciado pra fazer o Alien Romulus, eu falei que, pô, tá aí um cara que realmente entende da parada e pode trazer mais terror pro negócio. E, Ju, você viu lá ele falando no palco? Pelo visto é isso mesmo que ele vai trazer. Foi. Ele comentou que ele teve uma conversa com o Ridley Scott, que ele é o produtor do filme dessa vez. Sim, e ele é, pra quem não sabe, o Ridley Scott é o diretor do primeiro filme e produtor acho que de todos. Acho que de todos, se não me engano. Mas ele dirigiu esse e dirigiu o Prometheus também. E o Covenant eu acho que ele dirigiu também, tenho certeza. Mas ele falou que ele teve essa conversa com o Ridley Scott principalmente porque, assim, todos os filmes da franquia Alien, eles são muito filmes de diretor. Então ele falou, o primeiro é o Ridley Scott, o segundo é o James Cameron, o terceiro é o David Fincher, teve o Pierre Genet. Que é o, isso, que é o do Amélie Poulin. É isso. Então, todos eles foram muito de gêneros específicos. E o que ele queria pra esse filme, pro Alien Romulus, era trazer a essência do primeiro, do Alien de 79, 79? Sim, isso. Tô certa? É isso. É a essência do terror. Só que, é lógico, dando aquela cara dele, que é um terror gore. Mais gráfico, né? Sim. E a gente viu cena bem gore. Cara, a gente viu uns oito minutos, assim, mais ou menos, do filme, que é uma cena onde a gente vê a personagem da Kaylee Spaney com a equipe dela. Kaylee Spaney, aliás, é que tá em Guerra Civil com o Wagner Moura e que fez Priscila também no ano passado, boa atriz, e que ela é a protagonista. Parece ser a protagonista que ela entra nessa nave Romulus, né? Sim. Que é a que dá o nome ao filme. E você começa a ver eles explorando aquela nave, porque, pelo visto, eles acham uma nave que tá lá... A deriva. A deriva. E aí, eles falam, pô, vamos ver o que tem lá na nave. Pra que ver, né? Mas eles vão lá ver o que tem. E quando eles entram, tá cheio de sangue nas paradas e tudo mais, até que eles vão pra uma... Pra uma salinha, ali, onde tem... O que eles não parecem saber exatamente o que é, mas a gente a identifica na hora, que são alguns aliens que tão começando a ser criados ali. Tem uns ovos ali, tem... É... Você começa a ver os facehuggers nascendo. Sim, eles começam a se mexer, assim. No começo eles tão parados, mas conforme eles tão tentando sair dali, que tem até um dos robôs que tá resetando, eles começam a mexer e vão estourando. No que eles estouram, eles vão... Tem uma aguinha, eles vão nadar e vão começar a causar. Nossa, é... Eles pulam em cima de um, que acho que é o Bjork, né? Que eles falam até. Ele consegue dar uma... Ele pega até um negócio que tá no chão, bate neles e ele vai tentando em vários. É... Eles conseguem escapar. Sim. De dentro desse negócio. Não totalmente. É legal, porque nessa hora você já começa a ver que toda fotografia vai pra um negócio muito mais soturno mesmo. Muito diferente de Prometheus e de Covenant, por exemplo. Porque o filme parece que vai se passar todo dentro de uma nave mesmo. Sim. E ele é bem claustrofóbico. Muito, muito. É bem claustrofóbico. Muito. E aí eles acabam escapando e um deles pega uma das tripulantes. É, que a gente vê que entra, mas ela consegue escapar. Exato, ela escapa, mas a gente não sabe o que que acontece. E também tem o lance que você falou do robô, né? De um dos androides lá, que é outra marca clássica de todos os filmes de Alien. Sempre tem um androide, sempre tem um ciborgue lá, que vai ser... Ele sempre é duvidoso. Você não sabe se ele tá jogando pra Weyland, se ele é do bem, se ele é do mal. Pra quem começou a assistir Alien com Prometheus, é literalmente o personagem do Michael Fassbender. Né? Do tipo... É Ma... Não, é... É Michael o nome dele? Não lembro agora. Não vou lembrar agora. David. 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 É exatamente aquilo. Tipo, você não sabe necessariamente qual é o objetivo do androide e tal, mas no final do filme sempre você vê que ele tem um papel muito importante. E não parece que vai ser diferente aqui. Mas aí tem esse corte, e aí aparece a galera tentando escapar com a nave, né? É, o que acontece, essa tripulante que acabou sendo meio que capturada e tal, ela tá passando mal. A gente vê a Isabela Mercê, que vai fazer agora a Superman também. Ela vai fazer a Mulher Gavião em Superman, e ela vai fazer também a namorada da Ellie em The Last of Us. Isso. Isso. E aí ela tá lá e a outra menina fala, não tô passando bem, não me deixa morrer. Isso. A Isabela Mercê não tá entendendo nada, ela falou, não, vou te ajudar, não vou te deixar. Quando ela pega, eles têm um negócio pra, meio que um raio-x pra você ver o corpo. Cara, sim, é mesmo, eu lembro disso, é muito bom. E ela coloca atrás, não que ela coloca atrás nas costas, a gente vê no coração que tem um negócio pulsando pra sair. Isso. E aí a gente vê quem nasceu. Que o Ali já tá lá dentro. E é muito louco, porque eles mostram esse lance de raio-x no começo da cena. Sim. Então já é um, né, te dá uma alusão aqui do tipo, ó, tá vendo que eu tenho uma maquininha de raio-x pra mostrar o que tem dentro. Na hora eu falei, caralho. Vai mostrar. Vão mostrar o negócio dentro deles. E aí literalmente o que acontece. E aí nessa cena que a gente vê o Alien saindo do peito, né, da mulher ali no final, é onde eu acho que você tem o toque do Fé de Álvares do gore do negócio. Porque normalmente você vê o Alien saindo, às vezes é uma explosão muito exagerada ou é uma coisa que acontece e o Alien tá muito grande e não tem aquele foco super... Mano, ele coloca a câmera no... e o bichinho, ele tá pequenininho. Tá, e ele começa a mexer assim, só vê um beijinho no Alien, assim, todo saindo, meio branquinho ainda. É, e aí a boquinha dele mexendo, assim, tipo, não é... ele dá tempo pra você ver mesmo. Ele fica aparecendo e é exatamente o que o Fé de Álvares faz, sabe? Tipo, tem uma cena em Homem das Trevas lá, que pra mim é uma das mais nojentas que eu já vi na minha vida, que é, tipo, eles vão no calabouço dele e aí entra um negócio na boca de um cara... Mano, é agoniante, assim. E lembrando das cenas de Evil Dead, pô, tem da menina cortando a língua... Tem a da Serra, que ela corta com a faca de... Nossa, gente, tipo... De carne, que ela corta o braço. Então não falta coisa nojenta do Fé de Álvares e ele já... Eu adorei que ele mostrou só essa parte, porque parece ser o tipo de filme, assim, cara, eu quero ver no cinema... Ah, vai ser incrível. E me parece que vai ser muito legal. Incrível. Parece que é um filme muito menor, né? Parece que é um filme muito mais contido, assim, numa história menor. Vai se passar alguns anos antes do primeiro filme, é isso? Eu não lembro agora. Eu acho que é isso. Então, assim, vão ter conexões com a mitologia, sim, que é uma mitologia muito importante pra Disney hoje, pra Fox, né, no caso. Não vai parar por aí. Mas eu acho que o mais importante é que deu a sensação de que ele traz um pouco do gênero de terror mesmo, né? Sim, e ele falou que vão ter várias referências à franquia. E uma coisa legal que eu acho que ele falou é que ele disse que pode ser uma porta de entrada pras pessoas. Você não precisa ter assistido Alien, o primeiro Alien. Você pode começar por Homulus. E ao mesmo tempo, pra quem é fã, vai ter várias coisinhas que você vai poder notar. Ele falou nomes, algumas cenas, você vai conseguir distinguir ali. Ótimo. Eu acho que, assim, pra mim, nesses filmes de franquia, quanto menos você se preocupa com a franquia e mais você se preocupa em entregar um filme de gênero em si, melhor. Que eu acho que o que eles acertaram nos dois últimos Evil Dead, por exemplo, foi exatamente isso. Ele falou que deu na mão de um diretor, no caso, o Fede Alvarez e o Lee Ronin, que foram os últimos. Falei, cara, façam os filmes que você acredita que vocês vão fazer. Como você tá fazendo Evil Dead, você vai ter que fazer um filme de terror. Sim. Então, como você tá fazendo Alien, você vai ter que fazer um filme de terror e de ação ou de sci-fi ou de, tipo, depende. Ele parece ter escolhido fazer um filme que vai ser muito mais terror e suspense do que qualquer outra coisa. Eu, particularmente, prefiro. Também, também. Porque os dois últimos Aliens foram decepcionantes. É, cara, o Prometheus, eu confesso que toda vez que passa na televisão eu paro pra assistir, porque eu acho ele um filme muito bonito. Ele é bonito, realmente. E eu acho a ficção científica meio interessante ali. Mas, assim, ele acaba completamente cagado e o Covenant é uma bosta. Tipo, eu acho muito ruim. Eu já nem lembro mais de Covenant. Eu nem lembro direito também. Tipo, eu acho um filme... E isso que é uma merda, tipo, é super esquecível, sabe? E os outros, né? Tipo, eles são muito diferentes entre si. O Covenant e o Prometheus, eles parecem filmes meio parecidos, assim. Sim. Mas, enfim, agosto estreia? Sim. Agosto estreia nos cinemas. Antes existia o plano de que esse filme só fosse pro streaming. Ainda bem... Ainda bem, porque o filme não gira. Que ele vai pro cinemas. Não, pelo amor de Deus, tem que ser nos cinemas. A gente viu numa tela muito grande e faz toda a diferença. Faz. Então, Alien Romulus, em agosto. Vai ter toda a cobertura aqui no Omelete também. Belezinha? E dá uma olhada aqui no canal que tem um monte de coisa sobre a C6P México. A gente volta pra comentar mais depois. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.